E aí pessoal, beleza? Hoje aqui dá prosseguimento com a nossa maratona de jogos do Rayman. A gente vai fazer agora o Rayman Origins, que é o jogo que sucedeu Rayman 3. E ele trouxe uma abordagem diferente dos jogos anteriores, ele trouxe um design diferente, bem mais interessante, eu acho. E ele é um jogo de plataforma muito bom, acho que assim, tá no nível do King Kong Country, e é um jogo que eu gostei bastante de jogar. Eu vou jogar aqui a versão do PC, que eu peguei pela Epic, e vamos passar aqui a história do jogo pra poder começar então. A história desse jogo conta com os pontos pormenores e a origem dos primeiros tempos de Rayman. Tudo começa num lugar chamado Glades of Dreams, um mundo criado por um ser que assume diferentes formas, o Bubble Dreamer. Essa criatura passou a ter pesadelos, e esses pesadelos começaram a transformar os bons Electoons em Dark Toons. Esse fenômeno fez com que surgissem criaturas malignas que iniciaram ataques da Glades of Dreams. Agora cabe a Rayman e seus amigos combater esse mal. Basicamente esse é o plot da história. A gente vai tentar finalizar o jogo com 100% de aproveitamento, e vamos dar início então. Deixa eu iniciar aqui o jogo. Eu acho que a configuração do controle já tá arrumada, já tá... já tem um problema. Eu tô usando o controle de Xbox. E pra mim é novidade, porque eu só uso o controle de Playstation 4, então é um controle bem esquisito pra mim. Mas vamos tentar... adaptar aqui de novo. E aí E aí Música 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 E aí E aí Perdoa! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal.